Tô com 7 e 7 pra vencer, 7 e 7! Tô com 7 e 7 pra avançar, com 7 e 7 boa a esperança vai crescer, com Fernanda e Leandro vamos lá! Tô com 7 e 7 pra vencer, 7 e 7! Tô com 7 e 7 pra avançar, com 7 e 7 boa a esperança vai crescer, pra prefeita é Fernanda vamos lá! 7 e 7! Fernanda e esperança esse como nós, trabalhou duro toda a vida e venceu, tem no seu sangue honestidade e competência pra avançar, 7 e 7 é o melhor pra avançar!